Putaria, 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 putaria Putaria, 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 putaria Não parir, traz a mulher que vai rolar, 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 rolar hoje em piscina, sal, na seca Muita putaria, 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 chama elas Putaria, putaria, putaria Ei, ei, putaria, putaria, putaria Ei, ei, meu barique fez pra tu Faxi na bunda Fica com a bunda Desce com a bunda Sobe com a bunda Fica com a bunda Fica com a bunda Fica com a bunda Putaria, putaria, putaria Ei, ei, meu marido que fez pra tu Vacina, puta Fica com a puta Desce com a puta Sabe com a puta Fica com a puta